Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de mais uma tag, hoje eu vou falar um pouco dos meus sapatos preferidos. Bom, top 5 dos meus sapatos preferidos e vamos lá, vamos começar, né? Primeiro sapato que eu mais gosto é esse, Luisa Barcelos, que é um dos últimos que eu comprei, gosto muito dele porque ele é super elegante, acho ele super chique, mesmo sendo simples, ele tem esse saltão que eu amo, salto alto, adoro salto alto, porque a felicidade da baixinha é sair com 1,80m de casa, né? Então adoro salto bem alto, acho incrível esse sapato e sempre que eu tenho um evento assim mais chique, mais elegante tal, é esse aqui que eu uso. Bom, Luisa Barcelos. Meu segundo sapato preferido que eu tô usando muito também é esse outro Luisa Barcelos, que é essa cor incrível, esse laranja metálico. Acho ele demais, a cor dele é incrível e o salto dele é muito bom porque como ele é grosso e não é tão alto, ele é bem confortável. Eu gosto muito, 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 muito desse sapato, tô usando ele demais nas fotos. Eu gosto de usar ele quando eu vou colocar uma roupa mais tchã, uma coisa mais vibrante assim, pra ficar aquela mistura de cor e tal, ou quando eu quero deixar alguma coisa assim mais alegre, eu uso esse sapato. Bom, próximo sapato, top 5, é esse de onça aqui. Como eu amo onça, não podia faltar um sapato de onça na top 5, né? Esse sapato aqui é da Santa Lola, ele é bem antigo já, bem velhinho, mas novo, porque eu não usava ele muito antes de fazer o blog. Aliás, eu acho que eu tinha usado ele umas duas vezes antes de fazer o blog, mas agora eu tô usando bastante. É engraçado que essa coisa de blog, você acaba, né, tirando as coisas do baú, porque um monte de coisa que eu não usava, eu tô usando pra fazer assaltos e acaba que eu gosto daquilo que eu tô vestindo e usando no meu dia a dia. Então esse sapato aqui eu tenho usado muito ultimamente. Eu gosto de usar ele quando eu tô bem básica, quando eu tô com preguiça de me vestir, quero pôr uma roupa bem básica, e aí como eu não gosto de tá totalmente básica, ele fica em destaque e eu acho que fica demais. Quando eu tô usando um PB assim, sei lá, ou tipo, todo preto, todo branco, gosto bastante desse sapato aqui. E ele é super confortável também. Bom, então vamos lá. Próximo sapato é esse incrível aqui da Top Shopping, lindo de morrer, tô apaixonada por ele desde que eu vi. Olha esse salto, não é demais? É lindo, apesar de não parecer, ele é super leve, super levinho. Dá uma estabilidade muito boa, então não tem perigo de cair, porque se pensa, né? Tomar um rola desse não sobrevive pra contar a história. Mas não, ele é super confortável. Eu usei ele inclusive no último evento que teve da Out Cascarol. Eu gosto de usar ele com essas roupas assim mais... um grunge, um rock e tal, mais pesado. Acho que ele é bem a cara, né? Bom, então, esse é um dos meus preferidos, porque ele é diferentão e eu acho ele demais por isso. E é esse. Bom, o próximo sapato e último é esse azul aqui, incrível também, que já tá meio, né? Meio detonadinho, né? Já levei muito rola com ele na balada, já paguei uns vexantes por aí. Então ele tá meio marcadinho de cair, de bater e tal. Mas não deixa de ser lindo. Ele fica lindo no pé. É da Santa Lola também, super antigo, mas uso bastante. Deu pra perceber, né, pessoal? Deu pra perceber. Mas eu gosto muito dele, acho a cor dele muito legal. Azul é uma das cores que eu gosto bastante. E esse azul royal, acho que em loira fica muito bom. Então eu gosto bastante dele. Sempre que eu uso, alguém me pergunta, ai, que sapato lindo. Ai, nossa. Sempre alguém fala dele, ai, eu amo aqueles sapatos azuis. Eu falo, então ele vai ter que entrar nos top 5. muito lindo. Gosto bastante. Bom, então acabou, né? Esse foi o top 5 dos meus sapatos preferidos. Se vocês gostaram, curtam então, compartilhem e sigam meu canal. Quem tiver alguma sugestão de tag pra eu tá fazendo vídeo, ou vídeo de maquiagem, ou qualquer outra coisa do gênero, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou procurar fazer o mais rápido possível. Aproveitando que agora, né, tô de férias. E vou tá respondendo essas tags pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijão!